Fala galera, beleza? Então a macro rodando PUBG, será que vai? Vamos ver, né? Claro que vai. É galera, eu pulei esse início aí, como era a primeira vez que eu tava abrindo o jogo, demorou cerca de 45 segundos. Então, se você quer saber quanto tempo demorou, demorou um pouquinho sim pra iniciar o jogo, né? Entre clicar e encontrar a partida levou ali uns 40 e poucos segundos, tá? Então uns 25 segundos pra abrir o jogo e mais uns 20 procurando partida. Demorou um pouquinho sim. Eu tô mostrando aí as configurações, ele roda em HD, tá? Só que algumas opções não tem aí, por exemplo, o Full HD não vai, tá? E as outras opções também não tem como, tá? Ele vai só no máximo até o HD em alta e rodou bem, tá? Então esse vídeo é editado, não é ao vivo, tá? Eu gravo e depois eu faço a voz porque eu não tenho o microfone pra gravar o unboxing. De qualidade. Eu tenho só o microfone do PC. Me perdoe se eu afastar um pouco o celular, porque eu tô jogando com tripé, tem uma câmera na minha frente, tem o celular, então eu não consigo nem ver a tela direito. Me perdoe e tal, vou tentar fazer o melhor possível. Ele rodou liso. Não lembro de alguma travada. Eu não sei se foi no PUBG ou no Free Fire que teve uma travadinha. Nesse vídeo aqui é só PUBG, mas depois vai ter o Free Fire, tá? Ele custa cerca de R$ 950,00. Roda o PUBG no HD, no máximo, tá? Com tudo no máximo em HD. Fica bem bonito, bem legal. E eu vou deixar o link na descrição pra você comprar diretamente na loja da Motorola. Esse celular tá numa promoção muito boa lá. Eu trouxe ele só pra fazer o unboxing. E depois eu vou vendê-lo. Mas vou vender por aqui mesmo, já tem comprador. Só que se você quiser comprar novinho da loja, na Motorola, saindo por R$ 950,00, mais ou menos. E com garantia, então é bem legal de comprar. Celular interessante com o MediaTek, aquele processador que a gente conhece, né? Que tem um desempenho muito bom. Bate de frente com muito Snapdragon. E a gente vai ver que ele roda bem os joguinhos, sim, tá? Então, vamos prestar atenção nesse processador. Que é o... Calma aí, que eu tenho anotado aqui certinho o nome, porque é um nome difícil de decorar. É o Helio P70 da MediaTek. Ele é um octa-core, tá? E ele tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna. Bem completo, bem tranquilo. Galera, eu joguei muito mal. Eu tô há muito tempo sem jogar. Eu era bom no PUBG antigamente, mas vai ter uma... Vai ter uma play aí que eu nubei demais e não ria, tá? Por favor, respeite. Mas é isso aí. A tela é 6.2 polegadas, é um pouco grande. E pra mim, né? Pros meus padrões. E ele tem o Full HD, perdão. HD, 271 pixels por polegada. Fica uma tela não tão bonita, mas também se você é acostumado com o HD, fica uma tela ok. Eu já tô acostumado. Eu uso o Mi A3 como celular pessoal. Então, não senti um problema nenhum. Achei a tela do Moto One Macro bem legal, excelente, tá? Vai ter o vídeo dele rodando Free Fire. Vai ter também o vídeo teste de câmera. Já teve o unboxing aí, ó. Nessa hora eu quase derrubei o tripé. Foi mal, tá? Por isso ficou meio ruim. Mas vai ter... Já teve o unboxing. Eu vou deixar a playlist aí dele na descrição. Então é só você entrar na playlist e vai ter todos os vídeos. Câmera macro, câmera normal. Todos os testes que eu fizer. Aí eu dei um soco no cara e ele morreu. Não sei como isso aconteceu. Mas na hora foi bem constrangedor. Porque ele ficou 10 minutos retirando em mim. E eu fiquei 10 minutos sem conseguir mexer no celular. E o tripé quase caiu. Porque eu sou competitivo, eu queria matar ele. E acabei ignorando o que tinha o tripé na minha frente. E acabei dando um... Quando eu fui olhar a tela, eu dei uma narigada no tripé e quase derrubei ele. Na verdade eu derrubei. Eu cortei essa parte. Ele tem slow motion na câmera até 120 fps. Não é slow motion muito lento, não. Não compre para a câmera lenta. 4.000 mAh e está saindo por R$ 960 na loja da Motorola. Link na descrição. USB tipo C, né? O Bluetooth 4.2. Ele grava vídeos até em Full HD. Tem três câmeras interessantes e um sensor para proximidade. Fica bem legal o efeito macro. Aceita cartões de memórias até 512 GB. Então você está vendo que roda liso. Não tem outra explicação. Roda sim liso. Esse vídeo está rodando 100% liso. Eu não captei se deu uma travadinha ou não. Mas pode ser que dê de vez em quando. Mas não deu. Só que qualquer celular com Android pode ser que dê. Quando entra uma notificação ou alguma coisa. Mas ele rodou liso na minha opinião. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aí atento. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para acompanhar os vídeos do teste de câmera. E também do Free Fire. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.